Cara, um bate-papo rápido aqui com vocês. Eu acho que o Fortnite, ele se tornou muito dependente de parcerias pra basicamente tudo. Pra se sustentar, pra empolgar o público, pra manter o público de dentro do jogo empolgado, pra trazer conteúdos pro público que tá dentro do jogo, sabe? O Fortnite não consegue fazer outra coisa se não focar em parcerias. E por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, vamos levar em comparação o capítulo 1. O capítulo 1, ele começou e foi crescendo. Eita, bagulho de notícia do nada. Mas o capítulo 1, ele começou inovando especificamente por ser um Battle Royale com construção. E construção era algo que, com certeza, se diferenciou de todos os outros Battle Royales do mundo. Aí, vendo esse sucesso, a Epic Games começou a lançar as temporadas, e assim o jogo começou a ter história e seu próprio desenvolvimento. E a partir daí, não se falava sobre outra coisa nas ruas, nas escolas, em qualquer outro lugar. Você poderia parar alguém na rua e falar Fortnite, que essa pessoa iria saber o que que você tava falando. E isso eu digo naquela época. Naquela época, o Fortnite, por isso e por vários outros motivos, ele tinha uma popularidade, sabe? Ele conseguiu atrair uma grande legião de fãs, de corações, sabe? Cara, o Fortnite, ele conquistou corações do nada, tá ligado? De um dia pro outro. Se tornando um dos jogos mais famosos ou conhecidos do mundo inteiro, tá ligado? E não só por conta de ser um Battle Royale com construção, não só por conta de ter uma história bem cativante, bem envolvente, não só por conta de seus eventos ao vivo grandiosos, mas principalmente por conta das parcerias. Porque quando começaram as parcerias, cara, e quando o Fortnite trouxe parceria com força, no ponto de a parceria impactar gravemente na história do jogo, isso ficou fora de controle. Vamos levar em comparação, por exemplo, o capítulo 2, temporada 3, que... não, foi na... é... não, temporada 3... Na temporada 4, que foi a temporada da Marvel. Aquela temporada recheada só teve coisas da Marvel. Claro que agradou muita gente, também desagradou uma grande parte do público de Fortnite. No geral, parece que ficou meio termo, mas aquela temporada foi bem feita. Só que tudo girava em torno de uma colaboração do tema daquela temporada que era a Marvel. Tudo girava em torno de algo de fora, de uma colaboração, de uma parceria. Claro que o Fortnite, percebendo esse erro, nunca mais vai repetir isso, não vai do nada lançar uma temporada onde todo tema é DC, e outra temporada onde o tema todo é Star Wars, por exemplo. Mas desde aquela temporada, na verdade, desde a temporada 3, que foi a temporada de inundação, que trouxe o Aquaman pro passe de batalha, foi a primeira vez que o Fortnite trouxe uma skin de parceria pra dentro do passe, eu acho. Antes disso, o Fortnite trazia as skins da própria cabeça, sabe? Com suas próprias ideias, as suas próprias interpretações de skin. Skin temática da temporada, entende? Mas a partir da temporada 3, que trouxe o Aquaman, foi só parceria atrás de parceria. Se a temporada 3 teve o problema de só ter skins do passe de batalha e skins da loja da Marvel, a temporada 4 foi pior ainda, só teve skin de colaboração. A temporada 4 foi a temporada onde o Jones foi atrás de caçadores pra conseguir parar o ponto zero, e sei lá o motivo de aquilo tudo, sabe? Só que só trouxe skins de parcerias. Trouxe Street Fighter, trouxe o Kratos do God of War, o Halo do Master Chief, trouxe o Predador. Cara, foi uma loucura. O Mandaloriano de Star Wars, que tava no passe de batalha. Aquilo foi um absurdo, mano. Também teve o evento, o campeonato por grana do Flash, sabe? Que, na verdade, já tava dando a skin do Flash como recompensa ao campeonato. Mas isso são exemplos de que o Fortnite se tornou um meio de divulgação pra qualquer coisa. Lançou um filme famoso no cinema, a galera do filme vai pensar, mano, como é que a gente vai divulgar esse filme? Ah, faz parceria com o Fortnite. Pede pra eles lançarem uma skin do Vin Diesel pra recomendar, pra divulgar o filme do Veloz e Furiosos X, tá ligado? Só que ao mesmo tempo que isso era algo que chamava muita atenção do público de fora, que atraia muitos jogadores e até poderia favorecer o Fortnite, de certo modo, também é algo que prejudica um pouco o próprio Fortnite em si. Porque se o Fortnite acaba trazendo somente parceria atrás de parceria e o foco é só parceria, cara, todo o resto fica de lado, fica pra trás. A história não tem desenvolvimento, a temporada é mal feita, os itens eles não são muito bem colocados, entende? Essa temporada é um claro exemplo disso. Se eu perguntasse pra você, o que que você mais gosta desse capítulo, dessa temporada 2 do capítulo 4? Você provavelmente vai dizer, ah, eu gostei da skin do Trovão, que aqui no passe a skin dele tá muito legal, nem sei em qual item tá a skin dele, tá ligado? Mas, pô, tem a skin do Trovão, tem a skin do Atemporal diferenciado aqui, tá ligado? Só que, não, você não vai se lembrar somente disso. Você vai lembrar do quê? Do mini passe de batalha do evento Encontre a Força de Star Wars, do Miles Morales que tá chegando pro jogo, de coisas aleatórias, de parcerias que realmente ficaram marcados pra dentro do jogo. Você não vai falar nada sobre a história daquela temporada, dessa temporada, porque essa temporada não tem nenhuma história pra contar. Ele não tá contando nenhuma história, praticamente. A única história que o jogo realmente tá aprofundando, que é uma história sobre uma guerra entre clãs, um desentendimento entre facções e sei lá o quê, até o Trovão tá enfiado nisso, a Bia de umas temporadas atrás também tá nisso. Cara, ninguém tá falando sobre isso. Poucos youtubers que realmente focam na história, eles mencionam isso porque é o foco, é o nicho do canal deles, sabe? É o conteúdo que eles têm que trazer pro canal deles. Mas você falar de algo que teve nessa temporada, que é original do Fortnite, que só o Fortnite trouxe, que só o Fortnite teria a capacidade de trazer, cara, que não tenha nenhuma conexão com parceria, com colaboração, você não vai encontrar, porque essa temporada não tem. E mesmo que tenha, o Fortnite não consegue trazer com tanto peso e tanto impacto como acontece com as parcerias. O Fortnite, por exemplo, trouxe a skin do Lobo Mauro. Quantos de vocês lembram da skin do Lobo Mauro? Fortnite deu essa skin pra alguns youtubers, alguns youtubers fizeram gameplay com essa skin, uma skin muito interessante, eu achei muito interessante ela, só que eu achei que foi muito mal colocado, que foi muito mal desenvolvida, a skin tava meio genérica. Só que essa skin, ela não marcou nada entre os jogadores. Essa skin não teve tanto impacto como a skin do Miles Morales tá fazendo, sem mesmo ainda lançar na loja de itens. Creio que isso tem culpa do Fortnite, porque ele não está conseguindo trazer as coisas deles, executando de uma forma bem feita. Eles têm colocado de qualquer jeito, e quem viu, viu, quem não viu, não viu, tá ligado? Tipo, que se dane quem não viu. Olha aqui a skin de parceria, olha o Darth Maul aqui, legal, a skin de Star Wars. Mas também parte desse problema é por culpa dos jogadores que acabaram pedindo demais disso, sabe, que acabam exigindo demais. Porque eu duvido que se o Fortnite trouxesse uma temporada onde o foco é só a história, só os itens, só as skins dele, sabe, a temporada inteira não vai ter nada de parceria, não vai ter nada de skin, de colaboração. Foi uma temporada 100% Fortnite raiz. Com certeza teria gente reclamando, questionando por que disso, tá ligado? Que o Fortnite tá perdendo a cabeça, que eles não estão fazendo certo. Teria muito mais gente reclamando do que gente curtindo. Claro que se o Fortnite fizesse isso, isso do jeito certo. Só que, claro que eles não vão arriscar trazendo uma temporada sem parceria, porque parceria é o que traz o lucro pro Fortnite. Então, tendo isso como base, vocês conseguem entender o quão dependente Fortnite se tornou de parcerias, sabe? Não tô dizendo que parceria é ruim, mas que é prejudicial e que acaba afastando os jogadores do Fortnite raiz, do que ele realmente é, do que o Fortnite se tornou. O Fortnite não precisou de parceria pra crescer e se tornar o que ele é hoje. O capítulo 1 inteiro ficou repleto de momentos históricos, ótimos momentos de eventos ao vivo do Cubo Kevin, do Rei do Gelo. Muita gente tem muita coisa legal pra falar do capítulo 1. E também do capítulo 2 tem muitos eventos ao vivo originais do Fortnite, que, tipo, tem como foco o Fortnite em si, que foram marcantes, que foram bem feitos e que ficaram marcados no coração e na mente de todos os fãs de Fortnite. Só que o Fortnite agora já não traz mais isso. E quando traz, não traz com tanta qualidade, porque foca mais em trazer skin de parceria, foca mais em divulgar algum filme, divulgar algum jogo, entende? Eu não sei, é uma ideia que eu tive aqui na minha mente, é algo que eu andei pensando muito ultimamente e eu gostaria de compartilhar com vocês, sabe? Esse vídeo aqui não vai ter gameplay, não vai ter nada de mais. É mais um bate-papo. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda, por favor, também deixa nos comentários. Se você tem algum outro ponto a apresentar, sabe? A sua opinião, o seu ponto de vista, deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e se inscreve pra dar um apoio. O canal tá chegando em 900 inscritos, o que, claro, não é muito, mas é uma marca bem significativa pra mim. Só se inscreve no canal se tu quiser, dá o like se gostou do vídeo e é isso, fiquem com Deus. E tá, eu não vou mais enrolar tanto, beleza? Eu vou pra escola agora, valeu, falou, tchau!